Agora, agora uma notícia complicada, viu? Muito complicada. Você que está acompanhando aqui o nosso Balão Geral, nós vamos falar sobre a história envolvendo um trabalhador, um trabalhador que infelizmente acabou sendo triturado, até difícil falar essa palavra, mas ele foi triturado por uma máquina em uma madeireira na cidade de Perdizes. Débora Pérez volta à tela do Balão Geral e tem mais detalhes em relação a essa tragédia. Que tragédia, Débora? Uma tragédia, né, Rafa? Não dá para nomear isso de outra forma. Segundo as informações que a gente recebeu da polícia civil e da polícia militar, esse homem estava trabalhando em uma madeireira que fica na cidade de Perdizes, cidade vizinha aqui à cidade de Araxá. Ele era operador de uma máquina que era utilizada para triturar madeira. Durante uma manutenção, a máquina acabou puxando esse homem e triturou ele e infelizmente por conta disso ele morreu no local. Um outro colega de trabalho que estava fazendo o mesmo turno que ele, disse que eles estavam dividindo ali a mesma máquina. No momento em que toda essa situação aconteceu, a máquina estava interditada, fazendo nesse processo de manutenção. Esse colega disse que até se distanciou da máquina e quando retornou, acabou vendo ali toda essa situação acontecer. A polícia civil esteve no local, a polícia militar também acompanhou o caso de perto. A gente está falando de um homem que trabalhava nessa função desde 2012. Ele já tinha muita experiência, mas infelizmente essa tragédia aconteceu em uma empresa na cidade de Perdizes, cidade que pertence ao Alto Paranaíba. Infelizmente, mais uma vítima do acidente de trabalho. Rafa? Triste demais, força para a família, para os colegas, para todos. É difícil até continuar seguindo esse trabalho depois de uma tragédia como essa registrada. Cuidado para você, trabalhador, principalmente próximo a esses equipamentos, equipamentos gigantes, grandes para a tritura, para o corte. Muita, muita atenção. Situação trágica, trágica mesmo. Obrigado, Débora, pelos detalhes ao vivo aqui no nosso Balão Geral.